Samsung Galaxy M34 5G ou Samsung Galaxy M35 5G? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No Galaxy M34, você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 396 ppi. Já o Galaxy M35 vem com uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 390 ppi. Referente ao peso dos celulares O Galaxy M34 pesa 208 gramas e tem 8,8 milímetros de espessura. Já o Galaxy M35 pesa 222 gramas e tem 9,1 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto o Galaxy M34 como o Galaxy M35, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 6 mil miliampere hora. Referente às câmeras Tanto o Galaxy M34 como o Galaxy M35, ambos os celulares vêm com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Galaxy M34, como o Galaxy M35, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy M34 5G, você vai encontrar o processador Exynos 1280, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy M35 5G, você vai encontrar o processador Exynos 1380, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy M35 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy M34 5G, ou Samsung Galaxy M35 5G? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.